que a terra era sem forma e vazia. Isso, olha aqui, escuta aqui. Muito caralho. Era escuro, todo mundo fecha o olho agora. Era tudo escuro. É ruim escuro, não é? Só que a Bíblia diz que o Espírito de Deus carava sobre as águas. Aí, no primeiro dia, o Senhor Deus falou assim, haja luz! Nasceu. Feche o olho. Abre o olho. Como é bom ver, não é? O Senhor falou, haja luz. E o Papai do Céu viu que era muito bom o que ele tinha feito. Nossa, que boa noite. Aquele que o Papai do Céu fez? Separou a luz das... Trevas. E no segundo dia? O Papai do Céu? A água e o céu. O firmamento. O Papai do Céu separou o firmamento. Separou as águas, né? Separou as luzes. No terceiro dia? No terceiro dia? O Papai do Céu separou a terra seca. E isso? Separou a terra seca. A terra. Das águas. E fez as plantinhas. No quarto dia? No quarto dia? No quarto dia? No quarto dia? Ele separou? Ele fez os luminários. Fez o sol para governar de dia. E a lua para governar de noite. Peraí. O Papai do Céu está olhando tudo isso que ele fez. Que coisa boa que eu estou criando, hein? Tudo que eu estou fazendo é perfeito. Nossa, que bom. Mas como? No quinto dia? O Papai do Céu. O Papai do Céu. O Papai do Céu. O Papai do Céu. Ele fez as aves e os? O Papai do Céu. No sexto dia? Ele fez os animais. Fez os animais. Fez a onça. Fez o leão. Fez o cachorro. Fez os animais selvagens. Animais domésticos. O Papai fez tudo perfeito. E no sexto dia? Olha aqui, presta essa matéria que isso é importante. No sexto dia, o Papai está lá no céu, a trindade está na mão. Pescamos e façamos o nome segundo a nossa imagem e semelhança. E no sexto dia, o Papai do Céu foi lá, ó. Desceu na terra, pegou do barro da terra, como um montinho de barro. O Papai do Céu foi lá, ó. O Papai do Céu foi lá, ó. Imagem e semelhança. Muito bem, o Papai do Céu ficou lá no barro, modelou, fez as perminhas, fez os bracinhos, fez o nariz, foi modelando, modelando, modelando. Aí ficou aquele boneco estacado lá no chão. Estava faltando uma coisa. A vida! A vida! A vida! O Papai do Céu foi lá, ó. E veio... Soprou no narizinho de Adão e Adão, ó. Voltou a viver. E colocou o Adão lá no jardim, ó. As bexigas estão bonitas? Sim! Imagina uma floresta linda, um jardim lindo, que o Papai do Céu fez pra Adão namorar. Muito bonito! O Adão tava muito feliz. Muito feliz porque o Papai do Céu o amava muito. Só que o Adão tava triste. Tava triste, não. Ele tava assim, de boas lá, né? Tava lá. Aí o papai disse, não, não é bom que o Adão esteja só, não. Eu vou fazer uma ajudadora pra ele. Foi lá, Adão dormiu, fez... Deus fez cair no som do povo. Fui...